Olá pessoal do YouTube, boa tarde. Hoje é dia de plantar milho. Eu e minha cunhada, nós plantamos milho em toda essa área aqui. Plantamos 200 pés de milho. Fizemos 200 covinhas de milho e plantamos milho em toda essa área aqui, 200 covinhas. Nós plantamos milho aqui é só para o consumo mesmo, para comer milho cozido, milho assado, fazer pamonha, curau, bolo de milho. É só para isso mesmo, mas só para o consumo. Cada covinha de milho, para quem não sabe né, a gente faz uma covinha assim ó, aí três carocinhos de milho, é cada covinha. Esse milho ele tá meio vermelhinho, olha, meio vermelhinho, é um produto que eles colocam para, para conservar melhor, ó, daí em terra tá pessoal, ó, coloca a terra ali né, ó, para conservar o milho né, para essas coisas, é, para ficar melhor. Mas pode ser qualquer milho, milho, desde que seja um milho assim bem bonito, aquele milho que vocês dão para as galinhas mesmo, se alguém tem galinha, se for um milho que tiver bem bonito, gordinho assim, ele vai bem também, não precisa comprar. E se vocês comprarem aquele milho ali, é vermelhinho, para plantar, é, compre em agranel, é bem mais barato, porque comprar ele em agranel, ele fica bem mais caro, é, e não há necessidade, a diferença, é, 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 é igual né, tanto faz comprar, ele em agranel, como embaladinho, o, o efeito do milho, ele nasce igual, os dois são bons. Aqui hoje eu plantei também, ó, um pé de uva, agora é época de plantar uva, nós estamos no mês de agosto, tá pessoal, época de, depois das jadas né, então é época, época de plantar milho, plantar uva, você sabe que a uva, ela tem um período de dormência, né, que ela fica parada, digamos assim, e agora ela começa a brotar, e é época de podar a uva também, aí, aí eu já pudei, e, e as que eu tirei, ó, que eu pudei, ó, já tô plantando mais os pezinhos de uva. Outra coisa que eu fiz hoje aqui, pessoal, é, eu coloco esses pneus, eu coloco esses pneus aqui, ó, em volta das plantas frutíferas, ou flores, ó, eu coloco esse pneu, porque, olha só esse mato aqui, ó, é, então aqui o meu irmão, às vezes, ele vem roçar, esse matinho verde aqui, aqui é o pomar, e o meu irmão, ele vem roçar aqui, e, e na roçadeira tem aquele fio, sabe aquela roçadeira que tem um fio, e esse fio bate, assim, na, na, no tronco das plantas, e judia um pouquinho da planta, então a gente coloca esses pneus, aí só que tem que colocar bastante terra, tá, pessoal, se não, junta água ali dos lados, e, e vem mosquitos, e daí, pode até o mosquito da dengue mesmo, então é muito importante, tem que pôr essa terra até em cima, até na borda, aqui eu vou deixar essa terra trabalhar, vou colocar mais terra, é, eu coloquei também, é, uma camada de esterco de galinha, aí coloquei terra, e mais uma camada de esterco de galinha por cima, olha só, esse esterco de galinha é bom deixar ele descansar um mês, mais ou menos, é, e depois, pra depois colocar na planta, é uma reação química que faz, bem importante, então, é, não esquece de colocar terra, pra não juntar água, pessoal, eu tô frisando bem, pra não esquecer, porque senão dá problema com mosquitos, então é, é muito importante essa questão, por isso que eu tô frisando bem isso pra vocês, olha aqui, ó, coloquei terra, essa terra trabalha um pouco, ali já não tem problema de juntar mosquito, porque eu coloquei tudo ali dentro do pneu, naquela bordinha do pneu, então não tem problema, mas eu vou colocar mais terra aqui, ok, pessoal? Então, esse milho, nós plantamos hoje, é, mas quando ele tiver maiorzinho, eu vou gravar outros vídeos, mostrar pra vocês, é, vou, tá postando milho cozido, pamonha, bolo de milho, vou tá dando a receita, então, pessoal, se inscreve no canal, então, inscreve no canal, dê o seu joinha, dê o seu joinha aí pra nós, é, curta, compartilha aí com o teu pessoal que mora na chácara ou na cidade mesmo, é, porque na cidade, às vezes, tem aqueles terrenos grandes, eles podem estar colocando esses pneus em volta das plantas, e eu gosto de pôr também esses pneus em volta das plantas, que ali a gente já coloca adubo, já fica ali, e é bem legal, ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje era esse, o vídeo de hoje era esse, pessoal, e até o próximo vídeo, tchau!